Hoje a gente vai, nós vamos conversar hoje, a nossa live vai ser sobre um projeto que o CEAP desenvolve, né, que é o Prêmio CEAP de Educação e nós temos como convidado uma professora, né, da Escola Municipal e nós vamos, ah, pronto, o Deja tá aqui, chegando. Vamos começar aqui, né, nossa live. Muito bem-vinda, Deja, e a gente quer começar agradecendo, né, a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite, né. E nós vamos, assim, Dejanira, Rainha Santos Melo, né, nós temos até um sobrenome igual, viu, eu também sou bandeira Melo, né. Então a gente, Dejanira é professora da Escola 8 de Maio, que é a Escola Municipal, né, trabalha com o ensino fundamental e ela é uma professora, e que fica, 8 de Maio fica na Escola 8 de Maio, fica em Periperi. Então, assim, ao invés de eu apresentar, eu prefiro que a própria Deja, que chama de Deja, né, Deja na Intimidade, que ela mesmo, se ela se apresente, né, que ela fale um pouco da sua experiência, do seu trabalho, né. E, assim, uma coisa, Deja, que já você, quando você falar também do seu currículo e tudo, uma coisa assim, é que você é uma professora que optou para trabalhar no subúrbio, né. E aí eu faço já uma pergunta que você pode responder também dentro dessa primeira, desse primeiro bloco, né, de perguntas, é que você fale um pouco sobre se é diferente ser professora municipal, né, na Escola da Rede Municipal, no subúrbio, né. Se há alguma diferença, né. Então, assim, a gente quer entender um pouco esse contexto e que você possa falar para a gente sobre isso. Bom, Dora já disse, Dejanira, Rainha Santos Melo. Então, normalmente, eu assino Dejanira Melo quando faço aquela assíntese do nome, até porque eu sempre fico meio, assim, envergonhada quando as pessoas falam Rainha, que sempre faz assim, uuuh, é Rainha e tal. Rainha? Pois é. Normalmente, eu sempre assino Dejanira Melo nas minhas poesias e tal. Bom, eu sou professora da Rede Municipal. Esse ano eu fiz 20 anos de rede, mas tenho 26 anos de educação. Tem até amiguinhas do Magistério, uma grande amiga do Magistério aí, que é a Gildete, assistindo a gente. Oba! E, assim, essa... 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 Como é que eu posso dizer? Esse percurso... Olha aí, alguém falando aí, ó. É Rainha, assim, tá vendo? É Jô. Beijo, Jô. Esse percurso pelo Magistério, ele começou muito nova. Eu decidi fazer o Magistério com 15 anos por uma questão muito simples. Eu queria ter um emprego fixo. Então, eu vinha de uma história de muitas carências, de muita pobreza, e eu queria ter um emprego fixo e achava que a profissão de professor, todas as professoras da minha família tinham um emprego. Então, isso foi uma coisa que me fez como uma boa capricorniana, que gosta de trabalho e gosta de dinheiro, gosta de ter sucesso, né? E sucesso para o capricorniano não é ser famoso. O sucesso é ter condições de viver. Então, eu optei pelo Magistério. E optei... E quando você fala da questão do subúrbio, eu sou suburbana. Eu nasci em Piripiri há 44 anos atrás, graças a Deus, sem nenhum problema de dizer isso, porque ter idade é dizer que a gente está superando, está vencendo, porque nós estamos numa condição de muita... Onde a juventude negra periférica está sendo dizimada constantemente, ou está sendo invisibilizada, ou está sendo relegada, negligenciada. E no instante que eu passo 44 anos como mulher negra, periférica, professora, eu não só me afirmo, como afirmo outras tantas mulheres professoras, né? E então, depois do Magistério, eu comecei a trabalhar. Inicialmente, eu prestei serviço para o Estado, na Escola Municipal Alto de Coutos. E em Alto de Coutos, depois de algum tempo, quando eu já estou no município, eu volto para ser diretora da escola. A convite das minhas amigas, da minha grande amiga, a Bárbara Cristina, que me chamou para ser diretora da escola. A escola estava municipalizando, precisava de um diretor, e pediram, a GR fez, a CR, na época, a Coordenadoria Regional de Educação, pediu para que elas sugerissem alguém, que elas conhecessem. Eu era muito verde, eu só tinha 27 anos, eu tinha 26, ia fazer 27, e me convidaram para ser diretora da Escola Alto de Coutos, a escola que eu comecei, com 18 anos. Então, eu fui diretora muito cedo, e da periferia, entendendo bem, como você perguntou, né? A diferença de trabalhar no subúrbio, tanto que eu faço questão, eu quero trabalhar no subúrbio. Eu gosto da ideia de estar trabalhando com as pessoas que mais precisam da minha voz. não que as outras crianças não precisem, mas eu entendo que eu tenho uma mensagem importante para passar para essas crianças, que tem uma realidade muito semelhante à minha. Então, nesse processo, depois disso, eu entrei na Faculdade de Filosofia, fiz cinco semestres de Filosofia, desisti do curso de Filosofia, por questões mil. Uma delas é que eu, como menina periférica, com 20 anos de idade, ingressando na Ufiba, saindo do subúrbio para ir para a Ufiba, eu não consegui encontrar um lugar para mim na faculdade, eu não achava que a faculdade estava me acolhendo, fiquei muito traumatizada, foi um encontro inicial na universidade, esse encontro foi muito traumático para mim, mas, de uma forma ou de outra, eu não larguei, não deixei... Não, não, está tudo bem, Deja. Ok. Então, inicialmente, eu larguei o curso, levei seis meses para ingressar na faculdade de novo, e ingressei no curso de letras. Concluí a faculdade de letras e, depois, já de ter entrado no município, em 2020, foi que eu... Em 2020, eu passo a... Entrei no município e, muito tardiamente, eu acho que em 2010, eu fiz a faculdade de pedagogia. Já com 16 anos de magistério, eu fiz pedagogia. Encontro esse com a pedagogia que eu não sabia nem como é que ia se dar. E eu não sabia, eu não tinha entendimento da importância desse encontro com a pedagogia. E fiquei surpreendida, fiquei muito surpreendida com tudo o que foi possível aprender depois de 16 anos de magistério no curso de pedagogia. Com professores maravilhosos da UFBA, eu tive, assim, a oportunidade de estudar com professores que eu devo dizer que eu aprendi bastante. Então, o meu percurso... Antes disso, eu tinha feito gestão em... Pós-graduação em gestão educacional. Então, esse é o meu currículo. Esse é o meu currículo. Um currículo rico de experiências, né, Deja? Muito. É, na verdade, são experiências proveitosas que foram bem aproveitadas. Profundas, né? Com certeza. Foram aproveitadas profundamente. Pode não ter riqueza de extensão, mas... Mas, Deja, vamos passar, então, para o nosso segundo bloco de perguntas, né? Então, queria que você contextualizasse um pouco, Deja, a realidade dos estudantes do ensino fundamental, né, nesse tipo de pandemia, né? Quais são os recursos que estão sendo disponibilizados pela Secretaria de Educação, por exemplo, para atender esses estudantes, né? E como é que você vê que está acontecendo esse processo de aprendizagem desses estudantes nesse contexto atual? Como é que essas coisas estão acontecendo? Quais são os recursos? Quais foram as ações efetivas que foram tomadas para dar conta, né, dessa aprendizagem, desse ano letivo, né? Dentro dessa realidade, dentro dessa circunstância inédita, né, inesperada para todos nós, né? Na verdade, a gente... Todo mundo foi pego de surpresa, né? Pela pandemia. Não só os professores, como a própria Secretaria de Educação, que foi tentando criar formas de fazer com que a gente acessasse as crianças e fizesse trabalho com elas. Então, tem a questão das atividades que são disponibilizadas semanalmente para que as crianças possam pegar na escola ou quinzenalmente. E essas atividades depois são recebidas de volta pelos professores para que elas sejam corrigidas. Além disso, tem... Nós, professoras, formamos alguns grupos com os pais para poder nos aproximar desses pais e fazer outras atividades. Além disso, a Secretaria disponibiliza semanalmente os cards de atividades, que essas atividades podem ser realizadas tanto pelo professor, como pela família, como pelas crianças. Como a Secretaria não sabia até então se essas atividades iam ser utilizadas como tempo letivo realmente para as crianças. Tudo ficou muito confuso inicialmente. A gente, na verdade, tem a questão de amanhã começarem as aulas, se eu não me engano, está no site da Prefeitura, mas é apenas... Essas aulas que vão ser passadas na televisão são apenas para os alunos. a partir do Fundamental 2. O que eu percebo é que a nossa falta de habilidade ainda com os recursos tecnológicos, esses recursos tecnológicos mais avançados, eles tornaram um pouquinho... Tornou um pouquinho... Têm tornado um pouco mais difícil esse contato com os pais. Inclusive porque muitas crianças, elas não têm acesso a um celular. tem que esperar o pai chegar para usar o celular. Existem professoras que conseguem fazer um trabalho melhor do que outras. Então, tem professoras que conseguem ampliar mais a sua rede de contatos com os pais dos alunos, com os alunos. Já tem outros que conseguem fazer isso menos. Eu diria que eu estou entre esses e essas professoras que não têm conseguido fazer tantos contatos. Eu faço os contatos, mas eu não julgo que eles sejam tão significativos quanto seria de desejo. Até porque, logo no início, estávamos todos muito confusos, muito confusas, sem saber exatamente quanto tempo ficaríamos em casa. E já tem mais de três meses que estamos em casa. Então, agora eu percebo que a Secretaria está tomando algumas medidas para que esses problemas sejam sanados, mas existem os problemas materiais, sociais, que é a questão da falta de acesso mesmo. Tem gente que não tem sequer a internet em casa, tem gente que não tem um aparelho celular em casa. Então, o que parece que é tão globalizado, que está todo mundo usufruindo, é uma coisa que é menos verdade, como diriam os mais antigos. Não é tão verdade assim. E a gente percebe isso agora. E percebe isso, fica se devendo, como eu havia conversado contigo, a gente fica se devendo e devendo às crianças algumas medidas, não que a gente espere que tenha outra, que a gente nem saiu dessa ainda e não sabemos quando vamos sair dessa pandemia, mas algumas outras medidas que a gente possa tomar para que esses problemas, futuramente, eles sejam equacionados, caso nós necessitemos. E uma coisa muito interessante que eu vim conversando com minha irmã Cristina, que também é professora da rede municipal, é justamente o quanto depois desse processo, essas redes vão se tornar para a gente, elas têm que se tornar para a gente, algo muito comum, algo muito mais presente na vida das crianças. Ela, inclusive, já está pensando em projetos que ela possa fazer para, por exemplo, tomar a lição das crianças pelo WhatsApp, ao invés de tomar na sala de aula, porque já demanda um tempo maior. Então, ela já está articulando algumas coisas. A gente conversa muito sobre isso, mas eu sinto mesmo, e eu pessoalmente sinto mais ainda, que o fato de eu não ter criado com as crianças logo de início, porque eu estou com uma turma muito nova, essa turma, eu estou conhecendo essa turma, eu estava conhecendo e a gente se desprendeu. Então, a gente não criou os laços suficientes para fazer e para manter esse contato, por mais difícil que seja, porque você nunca mantém o contato com 100% dos alunos, mas se eu conseguisse pelo menos fazer como o Cris está conseguindo fazer, com 50%, eu já me sentiria muito mais satisfeita. Mas eu entendo que isso é uma questão que eu preciso trabalhar, mas eu entendo que é uma questão que a gente precisa também trabalhar em nível de rede municipal e também ouvindo e também, como é que eu posso dizer, além de ouvindo, procurando fazer alguns cursos, participando, por exemplo, de algumas coisas que o CEAP já vem fazendo há algum tempo para que a gente aprenda a fazer. Uma das coisas que mais me preocupa, eu estava muito preocupada antes de começar essa live, foi justamente o fato da questão da imagem, porque a gente tem que ter um cuidado a mais quando você vai falar para um público que você não está olhando no olho para corrigir imediatamente. Então, quando a gente está olhando no olho, a gente corrige imediatamente. A gente, ah, falei bobagem, o que é que vocês acham? Então, tem uma intervenção que é uma intervenção rápida. e quando a gente fala, eu me preocupo muito com isso, e vai ficar gravado e outras pessoas vão assistir, tem uma coisa, aquilo ficou ali. E você tem que manter a sua coerência, você tem que ter um cuidado muito grande. Então, isso tudo requer uma formação. Verdade. Obviamente, a gente está fazendo aqui, eu e você, de uma forma muito iniciante e tal. Beleza, a gente está aprendendo. mas quando se trata do processo de ensino e aprendizagem, vai ser necessário que nós, professoras e professores, nos instrumentalizemos mais para que a gente possa fazer algo que seja eficaz, que seja sério, que os erros aconteçam, obviamente, mas que eles não tenham uma proporção muito grande. Haja vista algumas coisas que a gente tem visto as pessoas publicando em suas lives e que depois tem que pedir desculpas e que depois tem que se retratar. refazer. Ou então, ou então que apagam o canal, apagam o canal porque foi totalmente execrado e execrado. Então, conosco, na postura de professores e de professoras, há que se ter um cuidado ainda maior. Então, eu estava aqui meio com a comichão, meio nervosa antes de começar essa live justamente por causa disso, porque a coerência tem que ser mantida, uma série de, como é que eu posso dizer, de cuidados nós vamos ter que manter, serão essenciais para que nós possamos fazer um trabalho com as crianças. Então, a questão de um conceito, de um conteúdo, você tem que se preparar muito bem, porque se você erra na sala, no outro dia ou mesmo naquela hora, automaticamente, você corrige. olha, eu acho que não é bem assim, amanhã eu já trago, mas quando se trata de vídeo, de coisas que ficam gravadas, a gente tem que ter todo um cuidado, um cuidado maior com isso, porque o vídeo viraliza, a sua fala viraliza, aquele conteúdo que você tentou ensinar já foi de uma forma incorreta, e aí daqui que você se retrate, daqui que você faça outro vídeo, daqui que você seja assistido, porque para assistir, você tem que contar com a boa vontade das pessoas. Então, é uma série, é uma série de coisas que a gente precisa pensar no momento que, nesse momento de pandemia, que é um momento em que a gente está com as emoções à flor da pele, com muita vontade de falar, com muita vontade de conversar, mas que é preciso conversar com uma certa, um desejo e uma vontade de correção, que é necessário para qualquer pessoa, ou a qualquer professor e professora. É verdade, desde assim, nós temos ouvido muito falar, né, de como as pessoas, os professores, até os próprios estudantes, eles estão muito estressados com essa metodologia, né, com esse novo, essa nova forma, né, de dar aula, de assistir a aula, assim, além deles, eles sentirem a falta muito grande do contato, né, das relações, né, com os outros colegas, assim, e como é realmente trabalhoso, como tensiona muito o professor, né, estar dando essas aulas de forma online, assim, como isso é complicado mesmo, isso já é comprovado, né, que tem gerado um estresse e um cansaço muito grande em todo mundo, nesse sentido, né, você está com a questão de razão. por tudo isso que você falou, né, por esse tensionamento todo que você falou aí, né. No seminário com a professora Edmeia, foi interessante porque eu assisti por dois grandes motivos, pelo próprio convite em si e para poder aprender, né, como é que eu vou fazer, né, como é que vai acontecer. E eu fiquei muito ligada em algumas posturas e até em alguns conceitos que é diferente educação online de educação à distância e é diferente de educação remota. Isso tudo eu estava analisando e vendo o quanto nós, né, no município de Salvador, por uma questão de que não estávamos preparados mesmo, tanto de baixo para cima e de cima para baixo, não estávamos preparados para essa questão, para esse ensino, dessa forma, nós ficamos, nós estamos ainda com muita coisa para resolver, né, para o futuro, que tomara que não seja uma pandemia, que seja mesmo uma transformação nos processos educativos e tornar esses estudantes mais competentes para todas as formas de comunicação, que no futuro nós tenhamos uma, nós possamos mudar de postura. e dentro da sala de aula mesmo, uma coisa que eu fico pensando já é envolver algumas atividades, os alunos em algumas atividades que vá requerer dele e dela que se utilize desses meios para que, numa necessidade, eles não se sintam tão e, inclusive, ensiná-los a utilizar os aparelhos, não é? Utilizar os aparelhos a seu favor, não utilizar os aparelhos para publicar imagens que não são legais das pessoas, para publicar fake news, para ver coisas que talvez não sejam nem da idade deles. Então, eu acho que esse momento é um momento de realmente pensar o que é que a gente vai fazer a partir de agora no que se trata dos aparelhos, da tecnologia aliada e como fonte, como possibilidade de melhorar o ensino. porque a gente já viu que não é mais uma coisa que é algo necessário, não é algo facultativo. Então, como é que o currículo vai mudar e como é que nós vamos mudar o currículo para que esses meios sejam mais fáceis, não seja tão difícil para mim, não seja tão difícil para você, que a gente já faça isso com uma certa tranquilidade, não que a gente esteja errando, eu acho que a gente está acertando no momento o que a gente está fazendo. Fazer já é um C. Verdade. Odeja, a gente retomando, na verdade, o tema da nossa live, que é o Prêmio CEAP de Educação, é um projeto que o CEAP já desenvolve há cinco anos, nós estamos na quinta edição, em 2019, nós editamos, tivemos a quinta edição, e é um projeto que o CEAP desenvolve em parceria com alguns investidores sociais que acreditam na educação, como um instrumento transformador da própria sociedade, então assim, e em 2019, o nosso tema, que é um tema escolhido coletivamente, lembrar que todos os temas do prêmio, eles são escolhidos coletivamente, o CEAP tem aquela premissa de que se trabalha com, nunca para, então assim, nós reunimos sempre, todo início de ano, e já tivemos sugestão de reunir no final do ano, para poder, a gente já pensar juntos, qual seria o tema, qual é a demanda realmente, o que é que está, neste momento, inquietando os professores, a gestão da escola, para que a gente possa lançar o tema do prêmio, atendendo esse desafio, para a gente trabalhar nesse desafio, então assim, em 2019, o que foi trazido, foi exatamente a questão dos recursos tecnológicos, e o tema foi Arte, Tecnologia e Cultura Integrar para Desenvolver Aprendizagens, foi exatamente algo já nesse sentido, de buscando essa tecnologia, o uso dela, integrando com a cultura e com a arte, para desenvolver aprendizagens, e aí o seguinte, o fato de ter trabalhado esse tema, você também, se você participou desse, dessa edição do prêmio, você colocou também um projeto, né, e aí, se você acha que o fato de você já ter trabalhado isso, de alguma forma, provocou em você ou nos seus alunos, alguma iniciação nesse sentido de buscar a tecnologia, de viver essa, de buscar esse conhecimento tecnológico ou não? Olha só, Dora, realmente, o trabalho que nós realizamos com o projeto de arte e tecnologia, ele possibilitou que nós fizéssemos algumas atividades ligadas à questão desse desenvolvimento. Uma dessas atividades, ela dizia respeito ao uso do WhatsApp, usar o WhatsApp para fazer perguntas, usar o WhatsApp para mandar vídeos, usar o WhatsApp para mandar vídeos para os pais, para as crianças assistirem e ficarem por dentro dos conteúdos que iriam ser trabalhados no projeto, as crianças usarem o WhatsApp também para mandar para mim alguns textos produzidos por elas sobre como eu sempre procuro aliar nos meus projetos a questão a lei 11.645 que é uma transformação da lei 10.649 então assim como eu estou sempre eu esqueci o número nunca esqueço o número dessa lei estou esquecendo viu gente mas é porque então como a gente já vinha eu sempre venho fazendo esse trabalho tentando aliar por exemplo você me dá um tema o CEAP dá um tema e eu vou tentando colocar num projeto maior eu tenho um projeto que ele nasce há muitos anos por causa de um encontro meu com uma grande amiga que é poeta que é uma grande ativista e ela Jovina Souza e esse projeto que nasce por causa desse contato com ela que é o Negras Imagens Bonitas Imagens desde o momento que eu era diretora da escola municipal Alto de Coutos eu venho tentando implementar esse projeto em todas as escolas que eu entro então quando eu fiz esse projeto sobre tecnologias eu não deixei de tocar e ainda ampliei mais colocando as questões indígenas então a gente trabalhou muito com a questão das folhas as crianças pesquisavam as folhas as plantas medicinais o que é que podia fazer bem para a saúde elas então mandavam para mim a folha de casa uma foto da folha de casa pelo WhatsApp e o que ela e o que é que a mãe disse sobre aquela folha para que serve no que é que vai ser bom então de uma forma ou de outra era a tentativa de aliar aquilo que é mais moderno com aquilo que é um conhecimento tradicional dos povos indígenas dos povos negros africanos dos povos negros afro-brasileiros também então quando eu fiz algumas algumas ações desse projeto a tentativa era aproximá-los dessa tecnologia obviamente ainda me falta muito conhecimento para fazer um trabalho que tivesse uma eficácia ainda maior porque ainda realmente me falta mais conhecimento isso porque a gente tem muitas demandas na escola a gente se envolve com muitas coisas e o trabalho de projetos para mim não é um trabalho apenas de fez o projeto e acabou é um trabalho que antes do projeto ele requer pesquisa ele requer a leitura de livros a ver vários vídeos na internet a respeito até a construção do projeto e a realização desse que não para a pesquisa por aí porque eu vou ter que continuar pesquisando uma outra atividade que foi bem interessante foi o uso dos computadores que era muito essa foi muito difícil porque a gente tem poucos computadores então eu levei os que eu tinha de casa para poder fazer pedi a Rita a diretora que está fazendo aniversário hoje parabéns pedi a Rita é pois é pedi a Rita o dela para fazer pedi sabe para fazer um trabalho com eles então eles iam em grupo sentar e a partir daí construir corrigir os textos no Word porque as nossas crianças elas têm uma visão muito limitada ainda da potência do computador elas usam o computador para jogar muitas vezes elas usam o computador para ver vídeos no YouTube e tal mas elas não utilizam muito o computador quase nunca eu sei porque eu tenho um sobrinho de 16 anos né de 16 não de 17 que faz isso eles não têm uma aproximação com o Word por exemplo que é uma ferramenta importantíssima de trabalho que é uma ferramenta de crescimento para que eles possam fazer seus textos fazer seus trabalhos futuramente então essa 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 ação do projeto eu achei belíssima e eu queria que ela tivesse muito mais repercussão mas as nossas dificuldades dentro da escola para realizar essas atividades são muito grandes porque não tem computador suficiente às vezes você leva um seu mas tem um cabo que você esqueceu ou então e aí as crianças ficam chateadas ficam nervosas foi bonito ver quando eles se integraram para fazer essa atividade usando um aparato tecnológico porque esses textos que seriam reescritos e seriam corrigidos por eles mesmo mesmos do Word e digitados eram textos sobre a questão da tecnologia indígena e africana então a ideia era aliar as duas coisas e tentando trazer toda uma compreensão para eles da importância daqueles instrumentos daqueles elementos que estavam sendo disponibilizados tudo isso é maravilhoso mas tem uma questão que é primeiro o nosso pouco tempo para elaborar de uma forma melhor e a nossa falta de instrumentos mesmo de materiais para poder fazer esse trabalho com eles e agora eu acho que muito mais do que em qualquer momento nós estamos sentindo a necessidade eu acho que tanto os poderes públicos eu espero que eles estejam sendo realmente sensibilizados no que tange a essa questão como propostas de todos os lados surjam para que a gente dê acesso às crianças de utilizar de forma eficiente esses aparatos tecnológicos e de forma que ela seja possível para elas aprender conhecer mais e não só isso como refletir sobre a importância disso infelizmente muitas não só eu vou falar crianças mas são adultos também não sabem a potência que tem a internet hoje que tem o whatsapp o instagram eles não sabem a potência disso e por isso muitas vezes usam errado e usam tão errado que às vezes dá em consequências muito sérias a gente já sabe disso são consequências desastrosas então acho que é o momento mesmo de refletir sobre a importância desses elementos para que a gente entre na sala e eu espero que seja em breve com outra outra visão a outra visão tem que aprender que a gente entre na sala com outra visão disso é verdade e da importância disso acho que a pandemia traz isso muito evidente da necessidade real de se investir mais ainda nas tecnologias dentro das escolas e na formação de professores e dos estudantes você traz também umas questões muito importantes que é as questões de como utilizar quer dizer a ética como fundante nessas relações nesse aprendizado para os estudantes eles precisam entender e conhecer a questão do cuidado do respeito que passa pela ética então acho que é fundamental mesmo não só aprender o manejo da tecnologia mas saber exatamente o porquê e como eu vou utilizar essa tecnologia para que eu vou utilizar esses recursos tecnológicos então assim isso é muito importante tudo que você traz e eu concordo plenamente isso é bem interessante porque tem muito a ver com aquela coisa do excesso de informação porque informação não é conhecimento eu acho bem interessante isso porque para ser conhecimento vai ter que passar pelo crivo da reflexão e infelizmente a gente só está usando mas a gente não está refletindo a respeito verdade é isso aí eu vou passar para agora outras questões com você é o seguinte você voltando a questão do Prêmio CEAP você já foi vencedora por dois anos consecutivos 2017 2018 do primeiro lugar do Prêmio CEAP de Educação e como eu já falei todos os temas eles são escolhidos de forma coletiva com as escolas a gente sempre busca as escolas para poder escolher o tema que a gente vai para ser lançado do prêmio então em 2017 o tema foi processos identitários de pertencimento dos sujeitos nas suas relações sociais e você veio você já acabou de falar dele também com o projeto negras imagens bonitas imagens você foi a vencedora do primeiro lugar com esse com esse projeto em 2018 na edição na quarta edição do Prêmio CEAP você o tema foi respeito ao diferente por uma formação integral para conviver com a diversidade aí seu projeto foi respeito sim intolerância não convivência 10 reflexões sobre a religiosidade e o ser humano então assim por dois anos consecutivos você se inscreve no prêmio e você é vencedora do primeiro lugar com muito mérito por projetos necessariamente muito profundos e muito ricos e a gente sabe disso mas aí eu quero retomar uma questão inicial me lembro muito que quando eu fui apresentar nas visitas às escolas apresentando o projeto e aí eu fui conversar com você e aí você falando sobre o prêmio da importância e tudo aí você me disse assim eu não gosto de participar dessas coisas eu não faço nada para aparecer ou para ser premiada nesse sentido eu faço pelo meu comprometimento com a escola e aí nós conversamos bastante tudo falamos da importância do trabalho tão rico que você fazia da importância dele ser visibilizado socializado mostrado para outras pessoas outros professores outras escolas porque a gente sabe muito dos trabalhos maravilhosos que as escolas desenvolvem dentro das salas de aula e a gente sabe também que é muito difícil às vezes dentro da própria escola um professor não conhece o trabalho do outro não sabe o que está acontecendo e a gente entendia aquela muito importante dar visibilidade aos projetos desenvolvidos nas escolas até para poder também quebrar um um estigma que às vezes fala porque a escola pública não é legal não faz nada de bom entendeu até por isso também era importante que a gente daí essa importância do prêmio CEAP é porque ele tem exatamente esse foco ele quer mostrar para todo mundo dar visibilidade a esses projetos que são realmente de muita criatividade são muito potentes na verdade desenvolvidos nas escolas nas salas de aula e aí eu quero retomar isso com você quer dizer você no primeiro momento não quero isso e aí depois você se inscreve no primeiro é vencedora escreve no segundo e se inscreveu também em 2019 que a gente ainda não publicitou o resultado mas você participa então três anos consecutivos da escrevendo o projeto no prêmio eu pergunto o que mudou o que é que diante daquela pessoa que tinha uma resistência e essa professora agora que adere de uma forma bastante séria o projeto o projeto o Prêmio CEAP e consegue e vai de forma seguida se inscrevendo e sendo premiada pelo menos dois anos consecutivos já foram registrados a sua performance a sua atuação e a beleza e a profundidade do seu trabalho reconhecida essa profundidade essa construção do seu trabalho então aí o que é que mudou eu me lembro também quando a gente falava assim deixa é preciso fazer os registros porque os registros vão subsidiar na verdade todo a entrega do portfólio no final do ano quando você for entregar o resultado do projeto que a gente lança o edital e depois no final do ano o projeto se desenvolve durante o ano e no final do ano o portfólio é realmente o é o resultado daquele trabalho a comprovação do resultado do trabalho que foi realizado aí você diz ah Dora eu vou o seguinte eu até começo a fazer os registros mas no meio do caminho eu já me perco eu já não tenho mais essa continuidade e aí eu me lembro muito no primeiro ano quando você no primeiro 2017 quando você vai ao palco que foi premiada aí você fala sobre os registros então assim em vez de eu falar agora eu quero que você fale tá bom Deja é muita coisa né muita coisa assim que me toca muito com relação me toca muito com relação a essa questão do projeto é primeiro por verdade quando você me pergunta pode falar o que mudou o que mudou você tá vendo minha agenda eu não tô me vendo peraí calma é peraí que ela tá mudando pronto agora pronto primeiro assim o que mudou quando eu disse quando eu falei sobre a questão do de não querer me aparecer eu não faço porque a minha intenção não é aparecer é fazer um trabalho pra comunidade isso não mudou nada não é eu continuo fazendo para a comunidade e acho que é a ideia inicial é sempre fazer pela comunidade e quando eu falei aquilo e continuo falando mesmo porque a gente precisa entender que hoje quando nós nos preparávamos pra essa conversa eu falei um pouco pra você sobre isso que é necessário que nós tenhamos mais profundidade nós estamos vivendo num momento em que as pessoas publicam muitas fotos em que as pessoas falam muito as pessoas fazem vários canais tem tanto canal no youtube que a gente não consegue dimensionar quantos são então existe uma necessidade que é uma necessidade boa em alguma em alguma medida mas uma necessidade de se falar de se dizer o que está fazendo e tal entretanto o que a gente vê também é que existe uma incompreensão muito grande no que se refere ao que tem sido dito então muitas vezes as pessoas falam muito mas pouco a profundidade dessa dessa fala ela se perde e se perde muito quando a gente vê por exemplo que tem essa lei 10.639 acertei falei rápido foi ótimo essa lei 10.639 ela foi implementada em 2003 então ela já tem 17 anos ela fez agora em janeiro se eu não me engano 17 anos então é uma lei velha apesar de nova né é uma lei que ela está ela surge por causa dos movimentos sociais e tal e eu vejo que o que falta o que eu presencio muito é que as crianças ainda chegam na minha sala de aula com uma compreensão algumas e muitas delas não são todas hoje até porque a visibilidade que se tem hoje com a questão do empoderamento crespo de alguns eventos que as crianças estão assistindo desculpe Deja não tudo bem é compreensível alguns eventos que estão sendo divulgados as pessoas se aproximam de alguns conceitos mas a compreensão da importância do negro das coisas que foram construídas pelo povo negro que foram construídas pelo povo indígena os conhecimentos que advêm desses povos as crianças ainda não sabem elas não estão discutindo e aí eu me pergunto por que não estão discutindo né talvez porque estejamos ainda fazendo muita coisa para fotografar e eu não sei eu posso estar falando algo que seja muito cruel mas já deveria estar sendo sentido depois de 17 anos entrar numa sala de aula e as crianças enxovalharem outra porque é candomblé cista é algo que denota que talvez não estejamos trabalhando com a questão da diversidade religiosa da maneira que deveríamos estar entrar na sala de aula e ver que ainda tem aquela aquela criança preta retinta com os lábios mais carnudos que sofre preconceito por causa dos seus lábios ou por causa do seu cabelo crespo é uma maneira de perceber que nós ainda não estamos trabalhando na amplitude que deveríamos trabalhar com esses temas trabalhar a questão indígena apenas no 19 no 19 de abril em como se faz ainda em muitos em muitos locais de ensino é uma demonstração que nós não estamos trabalhando com a lei 11.000 como deveria deveríamos estar trabalhando então o que me preocupa e o que eu vejo é justamente isso por isso que eu falei em 2017 para você volto a falar em 2020 realmente eu não me preocupo com essa questão da divulgação inclusive para eu fazer essa essa inscrição no Instagram para falar com você foi um parto porque eu estou com uma dificuldade muito grande de me aproximar das redes sociais entendo que elas são necessárias mas existe ainda muito para nós aprendermos no sentido de usá-las usar essas redes sociais de uma forma eficaz de uma forma eficiente de uma forma produtiva essa palavra é uma palavra que Jovina Souza me ensinou que eu acho massa de uma forma produtiva porque tudo está dentro dessa questão da produtividade para que serve isso isso vai engrandecer vai trazer o que de bom bom então eu estou respondendo a essa pergunta e vou responder a outra com relação ao projeto me inscrever no projeto CEAP foi algo que me chamou atenção desde a minha conversa com você porque quando você chega para conversar comigo tinha uma questão primeiro eu via que não era por fazer eu via que era um projeto que ia ser acompanhado eu gosto muito da ideia de você acompanhar o processo do professor de você discutir com ele está dando tudo certo eu achava muito massa quando você ligava para mim e você perguntava e aí como é que está o projeto isso demonstrava que quando o CEAP ele tem a ideia de fazer o projeto não é uma ideia superficial não é uma ideia de fazer para como dizia o ditado para inglês ver era uma ideia de fazer para que realmente surtisse um efeito naquela comunidade escolar tendo em vista que vocês já fazem um trabalho com o projeto político pedagógico da escola então não era um trabalho eu vou fazer a culminância e o que se dá muitas vezes em alguns projetos é que as pessoas trabalham a culminância do projeto e não o projeto então a ideia de fazer esmiuçado e ter alguém que me pergunta você está onde você fez o que o que surtiu o efeito eu acho isso muito maravilhoso porque é aí que a gente vê a profundidade a seriedade da instituição quando realiza o projeto então me seduziu muito participar do prêmio CEAP justamente por causa disso justamente porque eu entendi que não era algo superficial inclusive até brinquei com você de manhã falando sobre isso dizendo que você como escorpiana sabe bem o que é a profundidade a necessidade da profundidade e eu com uma boa capricorniana sei qual é a importância do trabalho então essa junção e seu diálogo junto comigo um diálogo franco olho a olho naquele momento me fez realmente mudar de postura e aí veio a questão dos registros poxa os registros foi a base primordial para eu acho que de tudo que nós realizamos nesse processo dos projetos e que eu já fazia projetos antes do CEAP mas eu não fazia registros e eu tinha aprendido primeiro com Lucinete Chaves que nos deu fez um curso um curso voluntário lá na CID Passos ela fez esse curso e falou da importância dos nossos projetos da importância do nosso planejamento desculpa e da importância dos nossos registros que registro era algo para ser relido que era algo para ser analisado era algo para a gente mudar a prática pedagógica Lucinete Chaves naquele dia isso em 2010 quando eu chego na CID Passos ela já chegou trazendo um pouco de sol para mim porque primeiro eu entendi que eu não fazia planejamento eu entendi que eu só fazia roteiro depois eu entendi que eu não fazia registro e entendi a importância do registro mais tarde eu entro na faculdade de pedagogia que eu pensei que não seria tão significativo a partir do momento que eu já tinha quase 17 anos de magistério e entendi que a faculdade de pedagogia quando me trouxe essas análises com a professora Marlene e algumas outras professoras eu tinha uma professora de geografia que agora eu não recordo o nome que falava muito da questão da importância do registro então quando essas professoras me falaram de novo sobre isso eu coloquei mais um caldinho aí porque desde que eu ouvi de Lucinete eu começava todo ano a fazer meu registro mas ele nunca chegava até dezembro ele nunca chegava até dezembro e aí eu tentando eu tentando fazer a cada ano eu tentava mas nunca chegava chegava até março eu acho que já chegou até abril mas nunca chegava até dezembro então eu quando me aproximo do prêmio e que eu entendo poxa eu tenho que fotografar eu fiz trabalhos muito belos com as nossas professoras lá da Alto de Coutos meninas maravilhosas que foram minhas professoras também no sentido de que quando eu entrei eu tinha 18 anos elas me ensinaram muita coisa Bárbara Cristina por exemplo que me ensinou tantas e tantas coisas Cristina minha irmã que não só foi minha professora que me ensinou as primeiras letrinhas mas que também era professora da escola na época que eu fui gestora da escola nós realizamos trabalhos maravilhosos mas eu não tenho desses trabalhos registros nós fizemos um dia da mulher negra na escola foi logo que eu saí foi o último ano e nós não temos o registro disso Cláudio Aguiar me ajudou muito Matias de Santana me ajudou muito e a gente não tem esse registro convidamos pessoas para esse evento e nós não temos registro então essa foi uma coisa que melhorou muito no meu processo eu estou fazendo registro esse ano eu não me inscrevi para o projeto eu não me inscrevi mas todas as minhas aulas eu fiz um projeto eu tenho um projeto eu não me inscrevi mas eu tenho um projeto mas as minhas aulas estão registradas todos os dias que eu fui para a escola então isso é uma coisa que eu não vou perder mais para mim isso é de uma significância impressionante eu não vou perder mais esse encontro com aquele texto para eu refletir sobre a minha prática porque muitas vezes minha mãe me pergunta às vezes eu estou escrevendo horrores em casa ela pergunta você está fazendo o que aí? eu estou fazendo o registro da minha aula e para que serve? serve para mim serve para mim e serve mesmo serve para você para refletir para refletir a sua prática exatamente exatamente então assim eu julgo que eu tenha sido agraciada pelo projeto pelo prêmio não necessariamente por causa do prêmio em si mas porque essa mudança na prática ela vai vai acontecer até o restinho do meu percurso como professora até porque eu não acredito que a gente perca a paixão de ser professora porque eu tenho bons exemplos como de Conceição lá na escola que já tem quarenta e poucos anos de magistério e continua com todo desejo de ensinar com toda vontade então eu me espelho nela e por isso acredito que a paixão não vai morrer em mim Odeja acho que nós já estamos com o tempo mais chegando ao final e eu quero só fazer um registro aqui que na verdade nós não conseguimos ainda fazer a cerimônia de entrega do prêmio do prêmio SEAB 2019 por causa da própria pandemia que impossibilitou os encontros ter pessoas juntas mas nós estamos muito assim adiamos para o segundo semestre vamos ver se a gente vai dar para acontecer falando da cerimônia do prêmio SEAB de 2019 que a gente sempre faz em março um período do aniversário do SEAB é o meio aniversário e a gente não conseguiu realizar em função da pandemia que nos impedia de estarmos juntos coletivamente mas a gente não quer deixar de fazer vamos ver se a gente consegue fazer até o final do ano porque nós acreditamos como um momento assim grandioso é um momento que a gente é muita emoção nós que já vivemos sabemos o quanto emoção e quanto sei lá é algo que é uma emoção que contamina que contagia todo mundo é um momento assim maravilhoso um momento excepcional um momento assim que a gente só vivendo para sentir para ver como ele é forte é um momento forte eu sei disso eu fico muito emocionada até porque como acompanho todo mundo então na hora menina eu fico tomada mesmo de muita emoção eu acho que todo mundo fica as escolas vibram muito isso é muito importante e a gente quer ver então se a gente consegue fazer se não conseguir a gente vai ver como a gente vai premiar as escolas os projetos que foram já escolhidos pela equipe que faz sempre a avaliação desses projetos então desde assim para a gente concluir agora eu quero então agradecer mais uma vez você pela disponibilidade por essa por toda essa sua essa sua essa oportunidade que você nos dá de compartilhar da sua experiência do seu fazer pedagógico que é muito bonito eu sou sua fã você sabe disso eu admiro muito toda o seu essa seriedade esse seu comprometimento acho que você representa bem a escola municipal a escola do subúrbio então assim eu me lembro no ano passado nós tivemos 13 todas as escolas premiadas foram do subúrbio então assim é uma coisa que também nos orgulha muito muito a gente fica muito feliz de ver esse trabalho sendo realizado com a qualidade que é realizado pelas escolas do subúrbio né porque a despeito de qualquer outra impressão ou fala que as pessoas possam ter em relação né às escolas do subúrbio a gente prova na verdade com todo esse trabalho né a qualidade do trabalho que é desenvolvido lá então assim é um momento é um por isso que a gente acha grandioso esse momento a gente acha que é o momento que a gente dá visibilidade a toda a capacidade técnica e criativa dos professores né então a gente acha isso imperdível e é de grande valia para todo mundo de grande a gente se sente muito feliz em tudo isso então assim eu quero te agradecer muito muito o CEAP está assim agradecido a você né por toda a sua disponibilidade e agora a gente dá a você uns minutinhos para você fazer as suas considerações finais aí certo primeiro eu vou agradecer a você pela sua sensibilidade de perceber a importância do meu trabalho porque isso é bom para quem para quem ouve né vou agradecer a todos e todas que puderam estar aqui nesse momento assistindo e todos que puderam estar aqui assistindo essa live a convite meu ou não né que vibram a meu favor que gostam e que me ensinaram muito tem muita gente que me ensinou bastante presente nessa live Gildete Cristina Claudinho Fatinha Conça então assim é muita gente Rejane Maxwell Otton é tanta gente Márcia que eu estou vendo um beijo para Silvio que eu prometi a ele estou fazendo isso Bruninho então essa galera toda que está aí né me ajudando nesse momento a refletir junto sobre a educação eu agradeço muito as minhas irmãs que estão que estão vendo a Tamires que está aqui fazendo todo assessorando também então eu fico muito grata por vocês terem participado pena que a gente não pôde fazer perguntas nem ler as observações por causa do tempo mas foi muito lindo eu achei maravilhoso e fiquei muito grata pelo convite grata a Seap e grata pessoalmente a Dora Mello por essa sensibilidade e essa profundidade que ela tem assim que é fantástica muito obrigada obrigada Deja até um outro momento tá bom até um grande abraço que essa fase passe logo que esse momento passe logo pra gente poder se encontrar não mais virtualmente mas presencialmente né olho no olho damos um abraço tá bom um grande beijo Deja obrigada por tudo Música 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 Música